Ouça meu amigo, ouça meu irmão Eu quero te falar direto do meu coração Essa é minha tribo, esse é o lugar Onde eu vivo agora e aprendi a amar Muita gente já passou dizendo que faria Muito se perdeu e nada acontecia Agora eu quero ver essa cidade tão querida Acordar pra uma nova vida São Paulo, doze milhões de corações São Paulo, milhares e milhões Um povo que trabalha e quer esperança Eu quero ver crescer, eu quero mais o França São Paulo, doze milhões de corações São Paulo, milhares e milhões Um povo que trabalha e quer esperança Eu quero ver crescer, eu quero mais o França São Paulo, doze milhões de corações São Paulo, milhares e milhões Um povo que trabalha e quer esperança Eu quero ver crescer, eu quero uma Silfrança Doze milhões de corações São Paulo, milhares e milhões Um povo que trabalha e quer esperança Eu quero ver crescer, eu quero uma Silfrança O sol que nasce todo dia São Paulo irradia levantado o chão São Paulo, Pedro, Lúcias e Marias A fé de vencer dentro do coração Gente que tá aqui, gente que vai chegar Todo mundo certo que seu dia vai raiar Agora eu quero ver essa cidade tão querida Acordar pra uma nova vida São Paulo, doze milhões de corações São Paulo, milhares e milhões Um povo que trabalha e quer esperança Eu quero ver crescer, eu quero uma Silfrança São Paulo, doze milhões de corações São Paulo, milhares e milhões Um povo que trabalha e quer esperança Eu quero ver crescer, eu quero uma Silfrança Um povo que trabalha e quer esperança Um povo que trabalha e quer esperança